Amassar o pão. Certo? Sim. Eu preciso que me digam o tempo verbal, o presente, eu amasso, tu amassas, ela amassa. Eu preciso que me digas isso do... Sim. O quê? Ela amassou, tu amassas, ela amassa, nós amassamos, e vós amasseis, eles amassam. Agora, no passado... Eu amassi, tu amassastes, ele amassou, nós amassamos, vós amassastes e eles amassou. E no futuro? Ela amassarei, tu amassarás, ele amassará, nós amassaremos, vós amassaréis e eles amassarão. Eu preciso disso. Claro que depende o verbo. Só mais uma coisa... Já acabou isto. Já acabou isto. Echá-me a casa, a ver. Echá-me a casa. A ver se está matando. Sim, antes e agora se feia muita matanza. É como, é que isso tudo antes se feia mais, porque era mais... Cada um tinha o seu cuchinho, porque era o que se tinha ao longo do ano. Tanto as suas cabriñas para ter leite, para ter cabritos, para poder vender algo... O primeiro teatro que fizemos foi da matanza. Entende? Sim, sim. Sim, sim que havia matanza. Agora já se... Há gente que o faz. Se fêndolo. Se que ten o cuchinho. Pero já menos. Antes era o que os amassarías. Já é menos dado a isso. Porque há gente tamén agora... Há gente que gostou melhor de ver. Já não pode comer. Sabes? Já não pode comer tanto. Já não pode comer tantas dessas coisas. Já antes, desde a pizuña, desde a pata, desde a mesma pizuña, se abrubitava... O cuchinho não gostava dos andares, não? Claro, dos andares. Até o torresno que não se tirava. Era o cuchinho, se abrubitava. Se abrubitava. Se abrubitava. Se abrubitava. Se abrubitava. Se abrubitava. Como estamos vivendo, pois já no muto não aprendeu. Está gravando, não? Se está gravando, não? Se está gravando. Então... Que ocorre? Se a perdido. Certa gente e faz. Pero, em general, não se está... Não se está aprendendo. Sabes? Pero, bueno, existe gente que... Existe gente que se trabalha. O outro dia, mira, o outro dia mesmo... O mallet nos dixo que havia estado comendo as... Como chamam? Ah, porque me chamam a me que me encanta. Os ovos. Os ovos do cuchinho. Como chamam? As criadillas, se nos vivimos. As turmas. Estive comendo as turmas. Que isso agora... Já não é raro. A mim me encanta. Pero... Os cuchinhos. Os cuchinhos. Estão riquíssimos. E o qual que temos visto... Ele pediu a um amigo que tem cuchinhos e tem pãe. E os outros lhe iban a tirá-los. Não lhe iban a comer. Não lhe iban a comer sequer. E se a ele lhe gosta. E se agarrou. Os pediu. E se vende para cá comer. Os preparou, claro. Os preparou. E os miolos também. Os miolos. Os miolos também não me gostam. Os miolos. Os miolos. Os miolos. Por exemplo. Isso. A mim estava bem. Era um manjal. Como para dali. Como para dali. Porque se supõe que tem muita sustancia. Muita sustancia. E lhe daban muito de comer. Os miolos. Os miolos. Os miolos. E a chanfraina que se me salvia. Como que me gusta a minha chanfraina. Isso é o típico. A chanfraina é de por dentro. E a chanfraina é quando é o bom animal? A chanfraina é tripas. De cordero. E que são várias. Cabrito. De coxino. Não. De coxino. De coxino não suele ser. Isso já são búscalos. Sim. Búscalos, sim. De cabrito e de cordero. São tripas. As tripas. As cordas. As cordas. As cordas. As cordas. As cordas. E depois as cordas. As cordas. As cordas. Ah, bom. Estamos aí que vamos nos depois. Para que se coxine. Estáis bem? É. Claro. E se corta. Vale. Veina. Diria a Jorge que este é o diálogo. Jorge está gravando muito. Está gravando muito é. Igual. Assim grava uma conversación com meu filho. Estou dizendo que podes ir um pouco. Vale. Tchau Brenda. Até logo. E depois. Podemos ir para a chanfraina. Sim. Os vagas tendemos tomado o café. Sempre. Os vagas do meu tempo também. Mas nos vieram gravando o canal de Extremadura. Nos flores dan a chanfraina. E depois. Isso me gostava, me dava asco. Quando eu bravo e isso comeu, disse que não me gostava. Claro, dizia a chica que são as tripas e isso não me gostava, mas você não tem que olhar que são tripas, é um que está preparado, está limpo e está cocinado, está rico. Mas não há como uns carros que se veem mais tomáticos, que se veem mais colorados. E tu queda o color da tripa. O que passa é que se queda também, Miguel, porque se mexa com a sangria. Mas a sangria está coagada, coagada, coagada. Claro, mas você não vê o color do carros, tem o color do tomatinho ali. Mas a sangria está coagada. Mas a sangria está coagada. O que se conhece como caneta é tudo. Molestas. Molestas.